A gente fala de muitas indicações, muitos requerimentos, e a gente vê que, às vezes, é um curto prazo. Como a gente fala, a gente que é gestor, a gente tem empresa, a gente sabe que para você fazer alguma coisa assim rápida é difícil. Aqui somos nove vereadores, está mil por hora querendo mostrar serviço, mostrar trabalho, e o prefeito, de repente, ele tem pouco tempo. Então, gente, eu acho que assim, não estou defendendo nenhum nem outro, que eu estou falando assim, que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Só que lá ele tem um monte de problema também que tem que se resolver. Acho que o curto prazo é de quatro meses, no caso, então ele está assentando. E essa pandemia que veio também, então, vou falar, tem que ter uma estrutura muito bem firme, viu? Tem que ter um pessoal bem assessorado, porque realmente é de tirar o chapéu. Tem o prefeito que está, nesses dois últimos anos, que entrou nessa pandemia aí, que está conseguindo levar o município, resolveu os problemas da cidade, ainda apreendeu nossos pedidos. Então, eu estou vendo assim como se pôr no lugar dele, porque a gente tem que fazer o seguinte, gente. Minha opinião, é tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se pôr no lugar da pessoa também. Ver necessidade, peraí. Então, cobrar é fácil. Não estou defendendo, estou falando que é uma realidade. Na hora de cobrar, a gente tem que cobrar também. Já deu para trabalhar, então vamos começar a trabalhar. Aproveitando essa palavra, foi o que o Luiz falou. Então, parabéns, Luiz, pela palavra, pela colocação. E realmente é isso mesmo, é curto prazo. Então, a gente tem que agora começar a acelerar. Embora o nosso prefeito é mineiro, vai meio devagarzinho, mas trabalha. A gente sabe que conheço muita gente que... Bom, falar da indicação minha, número... Primeiramente, agradecer também pelo projeto de Libras. E também, senhor presidente, eu até ia trazer uma pessoa hoje, até para dar uma palhinha. Na próxima sessão, o senhor permite que ela possa participar. Fazendo a mímica, sim, com certeza. Pode ser? Então, agradeço. Eu até ia conversar depois com o Gabriel, né? Não sei se tem que adaptar alguma coisa, então... Aí a gente se adapta para a próxima, pode? Vai ter que direcionar uma câmera para... Isso, porque graças a Deus... Até para mostrar, a gente está no país inteiro, né? Agradecer aos irmãos aí, aos novos vereadores também, que sem você a gente não teria aprovado esse projetinho aí, né? Esse projeto não é do vereador Rocha, de todos nós. E é uma conquista dessas pessoas que realmente estão aí. A indicação no 340 é sobre a manutenção dos brinquedos, localizado lá no parquinho, ao lado da escola Ceci. Então, lá na verdade, assim, são... É como a gente acabou de falar. É muita coisa que você tem que ser feito, mas tem coisa que a gente tem que analisar. Qual que é a prioridade da prioridade? Tem que começar... O que oferece risco? Então, aqui eu vejo que é uma coisa que oferece risco. Porque vai muitas crianças lá. Até para esse problema de pandemia, então as mães ficam lá perto, então eles estão lá. E tem alguma... Tem muita coisa lá que tem que ser corrigido. Coisa perigosa. Acho que mais algum nobre vereador deve ter passado alguma. Não me lembro quem que foi. a respeito também de uma manutenção desses parques. Então, eu podia aproveitar a indicação desse novo vereador e mais essa daqui, para se fazer em todas, né? Para ver o que pode se fazer para não oferecer risco para a criança. Porque criança é um bem precioso nosso. Então, é... Da quadra lá... A vistoria lá no banheiro... É tudo cobrado. Coitado, seu prefeito. Lá no banheiro da quadra do Jardim Paulista, na verdade, assim, a gente fala como quadra do Jardim Paulista, que é mais fácil para se localizar. Lá tem um campo de malha. Então, quem que usa mais esse banheiro? É aqueles senhores lá que vão lá, o pessoal que... Eles usam aquele campo de malha lá. E lá aquele banheiro realmente tem que dar uma atenção para ele. Também o senhor prefeito, se ele possa, né? Mandar, acho que é o... O secretário, o órgão competente, dar uma olhadinha lá para ver o que pode ser feito lá. E... É usado para aquelas pessoas lá. É a indicação número 358. Então, gente, isso aqui é um programa de aquisição... Do programa municipal Comida na Mesa. Essa indicação aqui... Ela já existe em várias cidades do país, né? Inclusive, Cordeuropes, né? Cordeuropes tem até uma... Tem alguma coisa nesse sentido. Que desde 2017... Ela tem essa... Esse programa. Então, é destinado para pessoas carentes, Pessoas de... Situação de risco. Então, é um tipo... É uma vale alimentação. Inclusive, não é direto. É por três em três meses. Então, a pessoa tem que depois vai lá... O órgão competente pode... Acho que é a promoção social. O centro social. E acompanhar. Então, isso aqui é interessante. Agora, também... Vou andar um pouquinho bem rápido. Também tem a indicação número 362. 362. Que é da iluminação. Já foi passado também aqui... Esse do cemitério lá. Já foi falar muita coisa. Já eu acho que... Está faltando iluminação lá. Às vezes, você tem que pôr uma tomada. Não tem ponto de ir de tomada lá. Então, assim que se pudesse dar uma atenção. Acho que foi o... O William, né? Que fez o pedido da manutenção do Camilano. Não, né? Eu sei que tem algum que fez aqui. Sim? Tá. Então, está faltando essa... Poste, né? Colocando os pós de iluminação. Então, ela realmente está... Está complicado lá. E também... Eu pedi uma manutenção. Foi feita hoje até o munícipe que pediu. O Osto, ele agradeceu. Mandou agradecer. Teve lá, porque é uma pessoa que frequenta lá e agradeceu. Obrigado por você lembrar. Até eu tinha esquecido e foi agradecido. Mas ainda o poste, a tomada do existe, né? Isso, aí precisa fazer mesmo. Precisa. Ah, então tá. E também... Essa daí... Vamos falar da outra aqui. O cemitério também, gente. O cemitério está... Lá, a gente tem uma grande dificuldade lá. E eu vejo assim. Eu vejo ali... A gente pode se basear como se fosse uma cidade. Ter rua e avenida e número. É fácil para você achar... Porque você vai lá, você procura. Você não consegue achar. Deixa eu falar aqui dessa outra aqui também. Lá existe um... Acho que todos os veeadores devem saber lá. Que tem um estacionamento em frente ao Center Marco. Aquele... Como é que eu falo? Ele é junto com o cemitério. Então, aquilo lá pertence ao cemitério. Na verdade, aquilo ali é um estacionamento que... Ele está só ocupando espaço. Aquele espaço, ele cabe... Dá para aumentar. Ele cabe 144 sepulturas. Ele dá para fazer. Então, eu creio que não tem mais como crescer para cá. Então, o que aconteceu? É só você tirar ela, você fazer o muro. Acompanhando o muro que está lá. Então, cabe mais 144 sepulturas ali. Larissa, com os olhos clínicos, conseguiu me ver essa aí que eu passei batido. Então, obrigado. Você faz parte disso aí. E eu acho que é interessante, viu? Não tem custo. É um pedaço que está praticamente um pedaço morto. Um pedaço que vai servir para 144 sepulturas. Naquele espaço ali. E o estacionamento não vai mexer nada. Porque aquela rua ali não tem garagem, não tem nada. Então, vai aumentar. Se for ver, vai aumentar aí no estacionamento. Porque aquele espaço que você ocupa ali, você pode pôr os carros. Não vai atrapalhar em nada. Deixa eu ver o que mais. Bom, senhor presidente, acho que por enquanto é só. Queria agradecer também. Parabenizar a todas as mães. Porque como eu acho que assim, a gente não vive sem a água e sem a mãe. Mas ninguém estaríamos aqui, né? Nós seremos gerados. É isso, doutor? É, a minha foi há dois anos. Quase cá, né? Então, mas se não fossem as mães, ninguém estaria aqui. É verdade. Então, e a água, então as duas são vida. Então, eu queria agradecer a todas as mães. E pedir também, encarecidamente, aqueles... Eu não tenho minha mãe. Eu pedi a minha mãe com quatro anos, né? Mas aqueles, quem tem, quem tem, valorize. Valorize.